A Comissão Europeia enviou à cadeia britânica da televisão Sky e a seis estúdios cinematográficos dos Estados Unidos uma comunicação de objeções por suspeitas de abuso de posição dominante. Entre os estúdios encontram-se nomes de peso da indústria como a Disney, NBCUniversal, Paramount Pictures, Sony 20th, Century Fox e Warner Bros. Bruxelas refere a restrições contratuais que impedem a Sky de oferecer serviços plenos para os consumidores de outros países do bloco europeu. Na investigação realizada, a Comissão também encontrou contratos com cláusulas que referiam que os estúdios evitassem oferecer os serviços em Inglaterra e na Irlanda através de outras empresas que não a Sky.